É só isso, não tem mais jeito Acabou, boa sorte Não tenho o que dizer, são só palavras E o que eu sinto, não mudará Tudo que quer me dar, é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim, irreais Expectativas desleais That's it, there's no way, it's over Good luck, I have nothing left to say It's only words, and what I feel, won't change Tudo que quer me dar, é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim, irreais Expectativas desleais Tudo que quer de mim, irreais Tudo que quer de mim, irreais Mesmo se segure, quero que se cure Dessa pessoa que o aconselha A um desencontro, veja por esse ponto Há tantas pessoas especiais Now even if you hold yourself I want you To get you from this person who would posit you There is a disconnection To see through this point of view There are so many people special people in the world So many people special people in the world In the world All you want, all you want Tudo que quer me dar, é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim, irreais Expectativas desleais Now we're falling, falling, falling into the night Falling, falling, falling into the night Vou me encontrar de dois Now we're falling, falling, falling into the night Falling, falling, falling into the night É só isso, não tem mais jeito Acabou, boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais That's it There's no way It's over Good luck I have nothing left to say It's only words And what I feel Won't change Tudo que quer me dar Tudo que quer me dar Everything you want to give me É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Tudo que quer de mim Irreais Expectativas 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 Life Tudo que quer de mim I 계jou Estrela Não há paz Não há paz Estrela Vem Não há paz Não há paz Não há paz Não há paz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL